Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você critica a sua sugestão. Subscreva-se no botão de notificação para receber uma informação com o Luciano. Pessoal trabalham com a Organização Redefeto para a FOTI e a Moisés em Residência para a Segura durante a Semana Rua. Agora a gente vai fazer a FOTI. A FOTI vai fazer a FOTI. A gente 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 vai fazer a FOTI. que a gente depois vai fazer a FOTI. Nós vamos fazer a FOTI. Não consigo ter que a FOTI. A FOTI em Residência Redefeto, Aguibra Limเร favors Perfebol com o FOTI. do Santos Araújo, também redefeito lá envolva e ação futebebe, o senhor Moisés. Comandante Zendar PNTL, superintendente Zúlio da Gama, ligou-se a telefone, a segurança e a segurança que a polícia abriu-se suspeita para a segurança. O serviço vai à parte de gênero, o assunto de violação de gênero, é dever para a União para o aláhone canar. E bem-vindo, o nome do FUTI, também temos a coordenação do serviço da Comissão de Proteção do Labaric Né, que ataca o aláhone canar vulnerável e na ansiedade ocrita. O processo parte de investigação da VPU, o aláhone canar, ter competência nê, o processo, o ação caso infantil negou-se a agravada, temos a procedura da instituição de agravada. Então, o sistema será que devemos assegurar? Há um, há um, há um, há um, há um, há um, considera e respeita a quem devemos atata. Então, há um, 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 há um Antes de tudo, o habitante Moisés da Costa Araújo pode prestar declaração quando o processo retombe-benem. Na plana severa, Clementino Maia, Xiamen.